Uma denúncia. Disseram que tinha problema aqui em casa e que a gente tava sendo duro demais com as meninas. Vieram checar. Mas quem denunciou? Eles não podem falar. Tá. Pois é. Tá bom. Vão precisar olhar tudo? Tá bom, pode olhar nos armários. E você pode olhar embaixo das camas pra garantir que não tem monstros. Não tá chuvoso pra treinar? As meninas não têm dever de casa? Já fizeram o dever de casa. A Tandy é a melhor da turma. A Linha e a Isha também são. É isso aí, meninas. Só letra em civilização. C-I-V-I-L-I-Z-A-C-C-G-A-T-I-O-O Tudo bem, senhor William. Não, não, não. Peraí, peraí. Peraí. Vocês querem conferir como elas estão? Então vamos conferir. Temos futuras médicas, advogadas e duas estrelas do tênis nessa casa. Eu entendo que precisam fazer seu trabalho, mesmo que uma vizinha doida de pedra ligue falando um monte de abobrinhas. E eu não ligo que digam que somos duros com as meninas. E sabe por quê? Porque somos. Somos mesmo. Deixamos elas longe das ruas. Querem prender a gente por isso? Tudo bem, mas o que vocês nunca vão ter que fazer é bater nessa porta, falando que tiveram que explodir os miolos delas no meio da rua, porque elas estavam andando com bandidos e usando drogas. Isso nunca vai acontecer nessa casa. Querem prender a gente por isso? Tudo bem, vocês precisam prender aqueles pais nas partidas de tênis. São eles que precisam ser presos. Então eu uso minha voz, eu sou tão f***ing rude, mas eles sempre ganham. Oi! Oi!